Parabenizar o Vitor por essa abordagem foi uma abordagem muito precisa e foi muito feliz na sua abordagem eu gostava de perguntar assim, falou e até apontei aqui de investir, o Mano Alvaro também sublinhou sobre a questão de investir a minha pergunta seria se é possível existir uma saúde pública saudável se os quadros profissionais de saúde tiverem uma educação debilitada é impossível é impossível por quê? porque a vida humana não é rascunho se você errar, você mata então nós temos profissionais altamente qualificados, esta é a verdade nós temos técnicos altamente qualificados porém quando você coloca vou dar um exemplo aqui parecendo banal mas quando você coloca um Lamborghini nas ruas de Luanda aquele Lamborghini não vai se movimentar ali está por quê? porque temos técnicos qualificados mas em condições precárias em condições em que não permite a atuação de forma humana da profissão e isso parte de quê? parte de políticas de saúde pública por isso eu disse no começo que a saúde pública é o coração da saúde de uma comunidade e aí micro e aí o e aí Tchau, tchau.